Pra você que nos assiste, é coisa boa, hein? Tá aí, sentadona no sofá, pensando na vida. Tá uma atitude, gente, uma atitude pra fazer uma sobremesa pra lá de especial. Nós estamos mostrando, olha essas imagens, gente. Que coisa fofa, que chuchuzinho pra você fazer agora. Nós vamos aprender a fazer torta de ricota com morango e beijinho doce de morango pra ficar melhor, pra ficar mais gostoso ainda. E quem vai nos ajudar, nos auxiliar, uma fofa, uma querida, coisa linda de viver. Pode vir, Anny. Tudo bem, querida? Tudo bem, você. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? É a nossa primeira vez. É a nossa primeira vez. Ela já é da casa, já participou de vários programas aqui, né, na TV Gazeta. É uma fofa, eu vi você faz tudo com... Ai, tanto cuidadinho, tão fofinha. Vamos lá ver a mesa? Vamos. Vem cá, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha que graça, gente, quanto enfeite. Um belo presente pro Dia das Mães. E é super fácil fazer essa torta, é rapidinho. Aqui, ó, a torta que mostra. Então, quem estiver assistindo... Ai, você fez aqui as bolsinhas. É, é feita com pasta americana. Ai, gente, da próxima vez, vamos ver se a gente ensina. Depois, no final, eu passo o contato pra você aprender com ela, troca recadinho e tudo. E ali é o beijinho. E dentro tem morango, maravilhoso. Olha o beijinho aqui embaixo, corintiano, que coisa louca ali, toda enfeitadinha. Aí você coloca no papelzinho que você quiser. Se quiser colocar um moranguinho em cima, um pedacinho, também vai, ó. Brinca. Se quiser molhar no chocolate... Ai, eu tô de bom. Ai, que loucura, gente. Que coisa linda. Vamos fazer, né? Tem que anotar mesmo todos os ingredientes que eu vou passar agora. Diretora, você tá pronta, meu amor. Expresse. Expresse a palavra para eu passar. Então, vamos esperar um pouco. Você aí de casa também, né? Precisa de um tank pra pegar o caderno, caneta. Vai lá. Tô sossegada, gente. Aqui, ó, tô olhando pro céu, então vou passar. Vamos lá. Primeiro, pra torta de ricota com morango que vocês viram, né? Tá com a cara ótima. Vocês vão precisar de um pacote de biscoito. Meia xícara de chá de manteiga derretida. Uma xícara e um quarto de chá de açúcar. Um envelope de gelatina em pó incolor e sem sabor. Um terço de xícara de chá de água. 400 gramas de morangos. Escolha bem, bem vermelhinho. Aquele bem gostoso. Duas xícaras de chá de ricota. Uma xícara de chá de leite. E morangos, mais morangos, pra você decorar. Agora, eu vou passar a receita do beijinho doce de morango, que você pode mergulhar no chocolate. Pra massa, 150 gramas de morangos. Uma lata de leite condensado. Uma xícara de chá de coco ralado. E duas colheres de sopa de margarina. Agora, pro recheio, vocês vão precisar de 18 morangos médios. E uma xícara de chá de açúcar cristal. Pra jogar em volta, né? Pra ficar mais lindo, mais gostoso. Mais saboroso ainda. Vocês viram, né? Duas receitas. Aí, perdeu a oportunidade de anotar. No final do programa, eu repito pra vocês, como eu sempre falo. Vamos começar com essa belezura. Um modo de preparo, Anny. Olha, primeiro, a gelatina com a incolor, é pra deixar ela hidratar mais ou menos por alguns minutinhos. Sim, sim. Então, você pega a gelatina e coloca aqui na água. Eu vou dar uma misturadinha aqui, pode deixar. E deixa. Deixa, não preciso esquentar nada. Não, depois. Deixa ela primeiro virar um purêzinho. Aí, leva pro lindrondas pra... Entendi. Então, primeiro, você hidrata a gelatina com a água e deixa descansando por uns 5, 10 minutinhos. Tá bom? Deixa aqui do ladinho e depois a gente dá uma esquentadinha nela. Agora, nós vamos fazer a parte da massa. Você vai precisar. Então, olha, seria quebrar as bolachinhas. Sim. Nós podemos colocar um pouco no... Quer que eu quebre algumas pra te ajudar? A mão tá lavadinha, mulher. Vem pronta aí, morrendo de fome. Morrendo de fome. Ai, gente, que gostei. Você tá com fome? Bastante. Eu já vou pular pra sobremesa hoje. Pra sobremesa. Quem disse que eu vou almoçar? Isso dá uma quebradinha só pra ajudar no liquidificador. Só pra ajudar um pouco, pra não quebrar tanto. Tá. Ó, vocês viram que fácil. É super fácil. Essa porta, ela é muito fácil e rápida de fazer também. Deixa eu colocar aqui pra você. Aí você não vai colocar nada pra dar uma molhadinha, nada assim. É só pra ter que... Ah, é só pra... Não, é que eu não sei, gente. Tô aprendendo junto com você. Então, vamos lá. Olha, só pra... Aham. Tá ligada? Deixa eu só. Ó, aqui é uma incógnita. Vamos lá. Deixa eu só encaixar aqui que deu mal contato. Agora vai. Menina, fica à vontade, entra e faça a festa, me liga mais tarde. Hoje eu diminui, acabou, assim. Nem deu tempo pra gente tomar uma... Nem deu pra gente dar dançar, né, conversar sobre a vida, mas tá bom. Aí só, olha. Ó como que ficou aqui, vou mostrar pra vocês. Nem foi totalmente, né, gente. Nem quebrou tanto, mas não tem problema. Isso. Aqui até também já tinha temperado um pouquinho já. Ó como que fica. Sim. Como tem que ficar. É que ao vivo sempre acontece alguma coisa estranha. Aqui, ó, como que tem que ficar. Esse é o jeito certo. Sim. E agora? Agora vamos misturar, então, o açúcar aqui, que seria a mesma coisa. Mesma coisa. É. Coloca aqui. Tá. E a margarina. A gente vai usar depois de novo ele, né? Não, esse aí não vamos usar. Como já tá aqui na... Eu vou colocar nesse recipiente. Era pra passar pra cá. Isso. Tá, porque a gente vai usar o liquidificador. Nós vamos usar pra bater a massa. Posso usar esse mesmo aqui, né, pra fazer a massa. Pode, pode sim. Então deixa eu colocar aqui. Deixa lá pra gente comer depois. Joga o leite condensado aí nesse negócio. Ui, vai ficar ótimo. Bom, aqui eu vou colocar a mão, que fica mais fácil de... Vocês viram, ela misturou, né, todo o biscoito aqui, já junto com o açúcar, não é isso? Com o açúcar, é isso. E agora com a pontinha dos dedos ela vai misturando a margarina. Vou deixar a massa molhadinha pra nós colocarmos no fundo de uma forma com fundo removível. Que aí depois vai assar. A gente vai contando aos poucos pra vocês. Isso. E vai virar uma farofinha úmida. Isso mesmo. Aí vai mexendo, vai mexendo. Até a margarina... Vou colocar isso pra cá. Eu vou fazendo a faxina aqui pra gente. É, vai rapidinho por conta do calor da mão. Aí vai mexendo rapidinho. E tem que pegar toda a margarina e realmente fazer com que ela se misture pra não sentir aqueles pedaços, né? Sim, isso. Apesar de que é uma delícia a margarina. Mas o povo não ficar falando mal da sua receita chiquérrima. A gente vai no forno, também ela feca, fica uma massa bem sequinha. Ah, então não tem problema nenhum. Não. Ai, me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Temos papéis, e-mails. Oi, minha linda. Ó, de uma aluna somente de bolo... Ah, deu uma aula, gente. O ser humano... Eu tô ficando velha, mãe. Eu literalmente fico velha. Ai, imagina. Ai, deu uma aula somente de bolo decorado. Aí a galera gosta muito. Ai, gente, olha só que legal. Deste tipo aí da bolsa, né? Pequenininha. Muito linda, eu vou adorar. Seu programa é nota mil. Parabéns à produção deste programa. Beijos. Eunice Pits. Gente, é Eunice. É lá de Atlanta. Ela é chique, você não tá entendendo essa mulher. É da... Olha essa. É daqueles cantos mesmo. É. God bless. Ela escreveu em inglês, gente. Isso mesmo. É sensacional. Um beijo, coisa linda. Beijo. Agora eu vou... É um desafio ler, né? Pra mim, sabe? Olá, Marisa. Eu adoro seu programa. Não perco um dia eu e minha... Vamos lá. Vamos tentar decodificar isso aqui. Minha, né? Podemos fazer receitas? Gostaria que você ver um bolo... Ah, tá bom. Já entendi. Resumindo. Eu gostaria que você fizesse um bolo confeitado pro Dia das Mães. Beijos, Karen. Karen, desculpa que veio com um erro aqui. Que a gente tenta, né? Um beijo pra você. Pode deixar, filha. Pode deixar. A gente sempre dá um jeitinho aqui pra atender todos os seus pedidos. Você aí de casa, tá assistindo, quer participar, quer que eu mande beijo, quer que eu mande um abraço, vamos tomar um cafezinho? Você pode enviar um e-mail agora, agora mesmo. tvculinária, arroba tvgazeta.com.br. Tô esperando, tô aqui, tô eu e ela olhando, né? Uma com a cara do outro, vamos fazer a receita com muito amor, mas você junto vai ficar muito melhor, né? Voltamos aqui pra receita. Aqui é uma forma de fundo removível, tá? Agora é só ajeitar no fundo. Anny, tem que ser com a forma removível no fundo? É necessário? É necessário, pra poder tá tirando depois, né? Porque se isso não for, você vai ter que virar, não vai dar certo. Pode quebrar. Olha, aí você aperta bem no fundo da forma, olha, ela ficou bem úmida, olha, ela vai ficar uma massa crocante, fica muito gostosa. E o que você fez rápido, ó, já tá colocando no fundo aqui. Que é o mais complicado é essa parte aqui, que não foi, que é super fácil, né? Olha, e fica mais ou menos um dedo, não é, Dada? Isso. Um dedinho. Se quem gostar mais baixinha, faz com menos bolacha. Faz com menos bolacha aí você aí de casa, se quiser mais fininho, fazer aquela crostinha. Tá? Aí leva pro forno por 10 minutinhos. Tá bom. Tá? Que é super rápido. Você tem alguma pronta, posso colocar? Ah, essa mulher é prevelida, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui, que vai que fique pronto no final. Quanto tempo? Deixo mesmo que você acabou de falar? 10 minutinhos. 10 minutinhos. 10 minutinhos já é o suficiente. Posso falar? Deve, por favor. Ah, por favor. Agora vamos fazer a mata. Sim, a gente vai fazer a parte da mata. Porque é no liquidificador também. Tá. Posso usar o mesmo, não preciso lavar de novo essa aqui? Não, pode usar o mesmo. Tá bom. Já que a bolachinha já... Deixa eu só colocar aqui. Ok, cessa. Agora sim que nós vamos levar no micro-ondas a gelatina, só pra dar, né... Olha como já ficou. Olha, tá vendo? Ela fica um purêzinho. Ela virou, ficou toda durinha mesmo. Isso. Quanto tempo aqui você quer? Ah, um minutinho. Um minutinho? Uhum. Tá certo. Vamos lá. Foi. Então aqui, ó, o que nós vamos colocar? O leite. O leitinho. Tá, começar com... Natado integral. Você quem manda, como sempre. É. A gente tá fazendo o recheio agora, né? O recheio pra colocar na torta. Sim, tá bom. Tá? Os morangos. É que a gente tinha falado massa. A gente é doido, a gente fala as coisas e não percebe, né? Mas tem um ser humano muito interessante lá em cima que fala, você falou, então... Tá, então vou... O recheio, a parte do recheio, gente. O recheio, isso, que vamos colocar. E a ricota. Ricota. A ricota com doce vai muito bem. Nota mil. Nota mil. Exatamente. Pronto. Isso aqui posso levar embora. Isso. E também, um pouquinho também do... O que que você precisa aqui? Ah, não. Acho que eu já... Ah, não. A gelatina, né? Tá lá. Tá lá, tá. Então, como... É, um minuto mesmo, tem tudo isso? Eu tô achando tão longo. É, dá uma olhadinha. Já deve tá... Tô achando longo. Às vezes eu vou ter... Pronto. Aqui. Aí. Né? Já tá bem dissolvido. Tá? Tá ótimo. Tá. Tá, não desliga, desliga, desliga. Tá. Então, aqui nós vamos bater esses dois. Ótimo. Tá? Esses três ingredientes aqui. Ela colocou o leite, colocou os morangos, a ricota. E depois... Depois. Então, o primeiro bate. Isso. Tá, vai ser treinado. Peraí, que aqui tem uns mal contato, sabe, pessoal? Ou senão eu passei um caixa aqui, ó. Pode, pode ser. Peraí, deixa eu arrumar aqui, gente. É, eu vou ver. Eu acho que ela tá ao contrário. Tá. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça. Gente, eu vou ficar indo até o final do programa agora. Olha só como a massa fica linda. Olha como fica. Maravilhoso. Rosinha. Já dá vontade de comer assim mesmo, né? Vira um purê esse recheio. Por causa da ricota, ela dá uma encorpada. Então fica bem. É uma massa recheio, hein, pessoal. Que loucura. Certo. E agora? Agora vamos colocar a gelatina, só dá mais uma batidinha, só pra misturar. Vai ficar mais boninho ainda? Não, ele fica firminho, né? Ele depois vai pra geladeira. Isso. Posso por ter? Pode colocar, pode. É só pra misturar um pouquinho. Ó, você que conhece. Sim, é. Eu achava que eu conhecia. É mesmo, Márcia. É isso aí, pessoal. É muito rápido. É só mesmo pra misturar, só. É. E agora, deixa eu tirar pra você. Olha como ficou aqui. Isso, que já é. Dá pra ver? Consegue, Curitiano? Aqui, vou virar mais. Pronto. Deu pra ver. E agora? Eu já coloco direto ali? Pode. Agora é só colocar direto e levar pra geladeira por mais ou menos umas duas horas, que vai ficar bem firme por causa da gelatina. Pode colocar. Ó, vou colocar aqui, gente. Vai mostrando aqui. Olha que fácil. Pode jogar, sim. É super fácil. Essa torta, além de gostosa, ela é muito fácil de fazer. Menina, tô chocada. Aqui. Pronto. Aqui. Isso, olha. E aqui você leva pra geladeira. Leva do jeito que tá, que aí depois começa a fazer todo o enfeito. Isso, até trouxe uma pequenininha aqui, ó. Ai, olha que graça, gente. Olha, aí trouxe, olha, aí você passa a faquinha de volta pra... Olha como ela fica firminha, olha. Mostra aqui pro corintiano. Ó, olha como fica linda a camadinha ali embaixo. Ai, gente, eu quero. Me dá esse pra eu levar embora. Ai, é muito lindo. É muito gostoso. Até vai ficar me lembrancada. Esse aqui a gente não usa mais. Vai pra geladeira, tá? Vai pra geladeira. Isso. Então, todo o processo que nós fizemos vai pra geladeira. Fica duas horas e aí fica essa belezinha toda. Vai, ela fica bem firminha, olha. Ai, olha que graça, gente. Que graça. Aí faz todo aquele enfeite bonitinho e toda aquela coisa linda que você... É, aí você decola com morangos. Eu, como trabalho muito com a pasta americana, põe, né? Eu vi. A bolsinha, a florzinha. Eu adoro brincar. Ela acaba com a gente, né? Ela inventa... Imagina, eu não consigo nem fazer uma flor. Não, na verdade, eu não consegui fazer uma flor. A bolsinha, é muito fácil. A bolsinha? O detalhe ali? Não, mas é fácil. É super fácil. Sério? Você tem certeza? Ó, ó. Bom, essa parte, ok. Fechamos, né? Da nossa torta. Você viu como é fácil? É super tranquilo. Facílima, facílima. Bom, agora chegou a outra parte, né? Agora é o brigadeiro. Não, é o beijinho. É o brigadeiro. Mas se você quiser fazer brigadeiro, você também pode, porque você manda. Pode também. Ó, sim. O que você quer que eu faça, diretora? Não, agora o copo do justificador. Ah, tá bom. Você quer que eu pegue ali? Ah, tem uma pronta aqui. Esse é o seu, isso. Deixa eu só mostrar pra vocês que ela decorou. A diretora quer que eu mostre tudo decoradinho, fofo, chique. Ó, esse aqui, não fiquem olhando muito, não, porque esse é meu, tá? Olha que lindo que ficou. Ela colocou, né? Essa flor maravilhosa. Ah, gente, ficou muito fofo. Ficou fofo. Quer colocar a bolsinha? Quer colocar uma mochilinha? Você inventa. Você brinca com o coração. Queria, queria. Escrever o nome da mamãe. Ai, que demais. Mamãe, é verdade. Por exemplo, a mamãe escreve mamãe. Mamãe, né? Até o próprio nome da sua mãe. Aí dá pra brincar. Isso aqui é a massa americana que você falou. Ah, a massa americana é isso mesmo. Aí você brinca com isso e vai ficar maravilhoso. Sugestão pra você decorar, você inventa mesmo. Nós prometemos o beijinho, né? Hum, beijinho gostoso, né, meu povo? Beijinho doce de morango. Tá tudo quase pronto aqui. Nossa, apareceu. Obrigada, meu amor. Nós vamos usar o liquidificador de novo, não é isso? De novo, é isso. Pode começar, diretora? Então, tá bom. Vamos começar a fazer o beijinho. Bem gostoso. Vamos lá. Colocar aqui. Agora eu vou acertar, fica tranquilo. Aqui, ó. Ficou aqui bonitinho. Nós vamos acrescentar primeiro o quê? Tá, nós vamos começar. Leite condensado. Que não pode faltar. Sim. Deixa eu só pegar esse aqui. Aí, coloca esse tipo para cá. A margarina, a manteiga. Margarina, a manteiga. Nós vamos colocar também na massa os morangos. Os morangos. Que é uma massa bem saborosa, gostosa. Bem lavadinhos, né, gente? Lave bem. Isso também. Tira o cabinho, tudo certinho. E uma xícara de coco. Coco fresquinho. Coco fresquinho. Isso. Tá? E bater. Calma aí, calma aí. Deixa eu só fechar. Senão vai voar o coco aqui todo. Vamos lá. Vamos bater. Vou encaixar aqui direitinho. Oi, meu amor. Ah, é outro. Esse lado tava aqui, ó, bonitinho. Vamos ver. Cada hora é um lado. Vamos ver. Aí. Foi. É, não. Era do outro mesmo, viu? Você não é mal contato aqui? Tá vendo que eu conheço mais do liquidificador que vocês? Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? É tranquilo. Em casa eu duvido que as pessoas não tenham passado por isso. Ó, na verdade é mal contato aqui, que tá bem encaixadinho. Ó, não vai mesmo. Mas é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai pra um break e a gente volta com o liquidificador funcionando de verdade. Você continue ligadinho aí. Nós aqui do Todo Seu vamos jogar o tapete vermelho e ensaiar a nossa melhor reverência porque a querida Saputi estará aqui. Ângela Maria, participando do Grandes Mulheres e encantando todo mundo com sua voz inconfundível. Além disso, teremos praticamente um divã com dois psicólogos dando conselhos sentimentais pra você aí de casa. De olho na TV com o Zé Armando Vanucci, claro. E dicas nutricionais pras gestantes. Com a Ara, que também tá com a barriguinha grande. Carolina Santos, no Nutrição e Saúde. Tá vendo? Tô aqui te esperando. Todo Seu. Hoje, 10 e 20 da noite. Quantos 10 tomates tem no ketchup em Helmans? Essa é complicada. Pelo menos um tomate, eu acho. Oito. Quantos 10 tomates? 10. Tem 10 tomates, né? Mas saudável, é muito tomate. Helmans. Verdadeiro ketchup tem 10 tomates. 10. Uma torneira pingando sem parar, desperdiça cerca de 360 litros de água em um mês. Se depois de fechar a torneira, você perceber que ela continua pingando, vale a pena consertar. Consumo consciente. Na TV Gazeta, tem. Todo mundo diz que mãe é única. Mas além de única, ela também é a primeira. A nossa primeira casa. O primeiro abraço. Nossa primeira fonte de alimento. E nosso primeiro copo. É quem desperta nosso primeiro amor. É a primeira professora. E nossa primeira confidente. Mãe, além de única, é sempre a primeira. Parabéns pelo seu dia. Inclusão faz todo sentido. Aprenda a conviver melhor com quem é diferente de você. Meu nome é Marcelo Panico. Há nove anos eu perdi a visão. Uma dica importante para a pessoa com deficiência visual, indicar claramente o sentido e a direção. Como esquerda, direita, frente, atrás. Nunca de forma genérica. Ali, aqui. Isso dificulta o nosso sentido. Inclusão social. Na TV Gazeta, tem. Imagine um cientista na cozinha. Parece estranho, mas no caso da gastronomia molecular, o resultado é maravilhoso. E na Mulheres, essa quarta a gente vai saber mais sobre esse tipo de gastronomia tão inusitada que altera sabores e texturas dos alimentos. Tem ainda as previsões de Mãe de Iná. E se você quer mudar o visual, vem até a TV Gazeta, na Avenida Paulista, trazendo uma boneca antiga. Você pode ganhar um corte de cabelo com filme ou resenha. Mulheres, nesta quarta, duas da tarde. É isso aí, meu povo. Fugir que nada. Tem que ficar ligadinho aqui no TV Culinária. Estamos de volta, vocês viram, né? A gente estava batendo no liquidificador, fazendo a parte do beijinho, da massinha. O que nós colocamos? Nós colocamos o morango, o coco e o leite condensado. Aí você bate no seu liquidificador, que está funcionando muito bem. Eu tenho certeza, tenho certeza. Bateu e já joga na panela. Ó, ele vai ficar assim. Mas antes da gente continuar, muita gente pediu para eu repetir a receita toda. Então eu vou passar para vocês. Estão prontos? Então vamos lá. Primeiro, para a torta de ricota com morango. Vou passar a receita para vocês de novo. Vocês vão precisar de um pacote de biscoito. Meia xícara de chá de manteiga derretida já. Uma xícara e um quarto de chá de açúcar. Um envelope de gelatina em pó incolor e sem sabor. Um terço de xícara de chá de água. 400 gramas de morangos. Escolha muito bem os morangos, viu? E bem lavadinhos. Duas xícaras de chá de ricota. Uma xícara de chá de leite. E mais morangos para decorar. Agora, gente, para o beijinho doce de morango que nós estamos aqui em processo já fazendo. Para a massa vocês vão precisar de 150 gramas de morangos. Uma lata de leite condensado. Uma xícara de chá de coco ralado, bem fresquinho. E duas colheres de sopa de margarina. Para o recheio, tchan, 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 está chegando. Vocês vão precisar de 18 morangos médios e uma xícara de chá de açúcar cristal. Se quiser envolver, né? Banhar os seus beijinhos no chocolate. Que é a terceira vez já que eu falo, né? Esse ser humano gordo. É que essa receita dá para embalar 18 moranguinhos, tá? Se for muito grande, uma. Mas essa receita dá 18 moranguinhos. Tudo que nós batemos no liquidificador, nós colocamos aqui na panela. Aí, a gente... Deixa eu ligar o fogo aqui para você. Sei que não vai dar tempo para ficar pronto, mas a gente já tem uma... Tem um pronto. Tem isso, ó. Vai mexendo, tem que ir mexendo mesmo. Até soltar um pouco do fundo da panela. Sim, sim. Soltou um pouquinho do fundo da panela, geladeira um pouquinho, né? Mais ou menos uns 15 minutos, 20 minutos. Soltou da panela, pode ir direto? Eu preciso deixar descansar? Não, pode ir direto. Não, melhor dar uma esfriadinha um pouquinho. Esfria um pouquinho, aí depois você coloca na geladeira, deixa um pouquinho, aí ele já vai ficar no ponto que a gente precisa. Ela mexendo aqui, ó, como que vai ficar? Que vai dar um ponto para enrolar se você... Tá vendo, ó? Ele fica pegajoso. Nossa, deve estar gostoso isso aqui. Ah, é muito bom. Deve estar maravilhoso. É bom mesmo. Maravilhoso. Então, ó, enquanto vai fazendo aqui, eu já vou desligar porque esse aqui era só para demonstrar para o pessoal de casa. Quero ver a coisa toda, vamos enrolar os beijinhos. Sim. Olha, aí nós vamos pegar... Olha, eu trouxe esse cristal mais grossinho. Tá vendo? Mas tem o mais fininho. Tem o mais fino. Você que escolhe. Pode, pode. Como eu passei no chocolate, a sua criatividade depois. Pode brincar mesmo. Pode. Que combina muito morango com chocolate, beijinho. Nossa, que loucura. Olha, você abre ele um pouquinho. Põe um moranguinho dentro. Deixa eu ver, peraí. Vocês estão mostrando aí? Estão mostrando. É. Ó, ela pegou a nossa massinha, colocou o morango dentro. Tenta cobrir o morango todo. Tá. Tá. É muito fácil de fazer. É fácil. Deixa eu pegar um aqui rapidinho. Só que esse, assim, acabou de fazer, ele tá meio molinho. Quando vai para a geladeira, ele fica bem mais firme. Tá. Tá? Deixa eu só. Eu vou abrir aqui, ó, tá vendo? Vou abrir aqui bonitinho. Pego o morango. Sim. Envolvo. Aqui a pessoa, a pessoa tá pronta para o casório, né, pessoal? Aqui. A diretora fica tirando um sarro. Você vai ver. Mas é gostoso. Eu vou virar profissional. Mesmo saindo do meio, assim, ele fica saboroso, fica gostoso. Fica sensacional. Eu fiz um beijão, porque eu não gosto de poupar, entendeu? É um beijo gigante pra você. Bem caprichado, né? Eu fiz uma coxinha de beijinho aqui. Ah, é. Ó, aí você pega. Deixa eu enrolar bem aqui. Às vezes fica o formato mesmo do morango, tá? Sim. Se não dá pra ficar... Mas foi propositado. Mentira, tá? Não consigo mentir desse jeito. Ai, gente, ó. Joga aqui bonitinho. Pronto. Aí joga aqui, ó. Aí joga aqui bonitinho. Olha, tá bem caprichado o seu. Tá muito. Eu gosto, eu sou exagerada. Tá? E aí você enfeita, brinca, né? Pega um papelzinho, coloca bonitinho, né? Embaixo. Olha, uma forminha. Ou pode fazer uma caixinha, né? Pra presentear alguém também, né? Sim, sim. É verdade, é verdade. Levar pra sogra. Ai, que todo mundo... Pega uma caixinha, enfeita tudo bonitinho. Ô, coisa fofa, né? Vai ficar demais. Eu vou ser obrigada a provar. Experimenta. E você, eu sei que você tem um site, é isso, mulher? Eu tenho, sim. Hum, conta pra mim qual que é. O meu endereço é www.anemacarini.com. Tá, é Ani, Ani normal. Ani sem dois Ns, nada. É, normal, isso. Tá bom. Tá, macarini.com. E você dá aula? Como que é? Me conta tudo. É, dou aula, aceito encomendamento de bolo. E lá no site vai ter todas as informações que... Deixa eu mostrar aqui pra você. Não, vai falando. Tá, olha só. Quero aproveitar e mandar um beijo pra duas pessoas, que é a Dona Elvia e Francisca. Ai, um beijo, é verdade. Ela pediu pra você mandar um beijo pra ela. Ai, um beijo pra vocês, elas assistem. É isso, tem a Ellen, que é super fã. Ela me liga toda vez que eu vou, ela me liga. Mas não esqueça de me dar o beijo. Hoje até... Me manda um beijo pra ela. A Ellen, ela é do Guarujá. Do Guarujá? Isso. Nossa, gente, de tudo quanto é lugar. Que gostoso. Tem que assistir mesmo. Vocês podem participar, mandem e-mails direto aqui pra gente. Vou repetir, tvculinária, arroba tvgazeta.com.br. Gente, tá bem gostoso isso aqui. Tá bom, você gostou? Muito, muito. Ficou a casquinha de baixo ali, da tortinha, ficou muito crocante. Muito, muito mesmo. Olha, deixa eu tirar a mão daqui pra mostrar direito. Parece uma mousse, né? Então tá de pegar com a mão. E amanhã nós estamos de volta, hein? Não se esqueçam, amanhã a uma e meia da tarde. Eu vou comer o seu, porque o seu ficou mais bonitinho, né? Amanhã a gente vai ter um festival de bacalhau, gente. Coisa fina. Você não pode perder de jeito nenhum. Eu queria agradecer a sua presença. Ah, eu que tenho que agradecer. É uma fofa. Desculpa qualquer coisa aqui. As coisas acompanhadas acontecem, que é normal. Um beijo. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã estamos de volta. No Todo Seu, confira todas as dicas do Conselheiro Sentimental. Hoje, 10h20 da noite. Assista agora, Mulheres. Alô, moçada da Litoral, eu sou Cláudia Leite. Um beijo. Valeu, Litoral. Vem da solteiro, dá um grito e levante a mão. No careteiro, beijogueiro, vai até o chão. Hoje eu decreto aqui o dia nacional da barra e do beijo. É vale, né? Não se engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Assista agora Mulheres, programa livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos. E olha, hoje é dia de transformação com Silvio Rezende. Não vai perder, hein? O que as pessoas tinham que trazer hoje? Bonecas antigas. Daqui a pouquinho a gente vai com Silvio Rezende para a Paulista. E vamos ver se muita gente trouxe suas bonecas antigas. Agora, o difícil está sendo falar enquanto eu sinto esse perfume maravilhoso.